Salve, salve rapaziada, eu tô falando é o Nets, tá ligado? O Nets foi CVC desses caras aí, certo? Na sua lança, aquele tudo bonitinho. Quando começou o CVC, os caras já pegou o Isoldo Explosivo aí, como vocês podem ver aí, ó. Ele meteu a 12. Agora eu vou tá mostrando a câmera dele, tá rapaziada? A câmera do lado dele, tá? Ele aí, pintei lá no site lá do Xbox, katei os clipes dele aí, ó. Vocês vão ver aí como é que ele tava jogando aí, rapaziada. Tudo bem, né? Regra, ó, dois explosivos, entendeu? Vai usar aí, ó. Vai na frente do lado do cara, vai usar dois explosivos, rapaziada. Ainda vai ser menino, entendeu, rapaziada? Olha lá, ela nasceu do lado, pegou dois explosivos e vai te matou, ó. Ela me matou, ó. Então, rapaziada, aí. Não valia atropelar, não valia... Não valia amor, não valia munição do Kong, não valia se registrar como chefe, certo, rapaziada? E os caras fez tudo ao contrário, aí. O cara atropela aí o Black, tá vendo? Nessa hora aí, o nosso comando tava com o controle de carregar, ele foi colocar o controle pra carregar a filha e pegar outro. O cara foi matou, tá ligado? Sem sem necessidade, mano. Aí, esse outro momento aí ele pega e atropela aí, ó, tá ligado? Ó, vocês vão me atropelar aí, ó. Ó, pra vocês verem, rapaziada. Então, esses caras aí, rapaziada, né? Mano, se tivesse jogado na moralzinha, esse jogador tranquilo, tá ligado? Os caras iriam tomar um pau pra gente, tá ligado? Aí, ele vai e atropela ali, ó. Olha lá, ele vai e atropela. Ele atropelou aí, certo? Mano, pra mim, ó, esse comando ali, pelo amor de Deus. Eu tava falando com o líder do comando, que ele não ia marcar o CVC, tá ligado? Toda vez eu marcar o CVC, ele falava que não dava, que não tinha um problema familiar, entende? Aí, eu chamei o líder, o comissário dele pra marcar, e o comissário dele não sabe nem organizar, não sabe levar o dinheiro. Tava pegando medo emprestado pra ir na guerra, tá ligado? Então, é isso, rapaziada. Essa aí é a realidade do comando squad aí, certo? Sobrando regras aí, também vão trabalhar.